E aí um dia a gente indo para Bangu, porque de vez em quando eu ainda faço um pouco criminal lá no escritório, estava indo ao complexo penitenciário visitar o cliente e ele falou, olha, bloquearam o meu celular. Falei, mas por quê? Ele falou, eu peguei um empréstimo e uma empresa mandou eu baixar o aplicativo, eu baixei o aplicativo, paguei certinho as duas primeiras prestações, na terceira eu atrasei seis dias e o meu celular está bloqueado. Falei, não é possível, eu demorei a acreditar. Falei, não é possível, impossível isso. Deixa eu repetir para o pessoal ouvir, você pega um dinheiro emprestado numa financeira, numa empresa, a empresa faz você baixar um aplicativo, apertar ali um link clicável ou algo do gênero e te concede o empréstimo. Ele atrasou seis dias e a empresa foi lá e bloqueou o telefone celular. Segue. Bloqueou o telefone todo mesmo, bloqueou o telefone completo, não foi bloqueou um aplicativo, outro não, bloqueou tudo, inclusive o aplicativo do banco, onde ele fazia o pagamento. Então, assim, e ele é uma pessoa bem humilde, o Everaldo, ele faz os cursos supletivos pelo aplicativo, ele estuda pelo celular e aí acabou com a vida dele. A filha mora em outro estado e aquilo tudo que nós já sabemos. Aí, quando ele me falou isso, eu demorei a acreditar. Aí eu parei um minutinho e falei, me mostra aí. Ele mostrou realmente o celular. Estava todo bloqueado, não dava para acessar nada. E aí, rapidinho, eu fui no escritório, fizemos uma inicial bem simples, porque hoje em dia também, eu acho que não tem esse negócio de ficar fazendo inicial muito grande. Fizemos uma inicial, se não me engano, com seis páginas, sete páginas, falando justamente da cobrança, da abusividade, da cobrança. Protocolamos, usamos muito ali, Renato, o artigo 42, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Usamos também o artigo 71, uma coisa que eu sempre... O Sanclé, ele está lá de Angra, aí às vezes dá uma picotada na participação dele, mas fiquem tranquilos que quando ele estiver fora, eu venho e assumo aqui. Ele está falando que usou o artigo 42 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e utilizou o artigo 71. Por que isso acontece? O artigo 42, ele trabalha com a cobrança abusiva, é abuso de direito, quer dizer, tem uma linha muito tênue que divide o exercício regular do direito do abuso de direito. Então, uma coisa é você fazer uma cobrança, ok, sem problema, quer dizer, é o exercício regular do direito. Só que você bloquear o celular de alguém, sem esse alguém ser sequer informado disso, pelo amor de Deus, né? Primeiro que já não poderia, ainda que tivesse a informação. E mais, se tivesse a informação antes, fatalmente, a pessoa não teria pego o empréstimo por ali, né? E é isso que vai acontecendo. E o artigo 71, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito interessante, que ele traz o quê? Os crimes nas relações de consumo. Então, além de ser um ilícito civil, é um ilícito de ordem penal, que é o que ele está trazendo aqui. Então, quer dizer, você tem lá o 42, cobrança abusiva, abuso de direito, ultrapassou aquele limite do exercício regular do direito e trouxe o artigo 71, indicando o crime. Salvo engano, até o crime do 71 é de um mês a seis meses ou multa, algo do gênero. Vamos lá. Continua aí. Como eu sei, como eu contei para todo mundo aqui, que você está em ângulo, o sinal é aí, caso venha cair o sinal, eu continuo daqui até você voltar e a gente vai fazendo. O sinal aqui é muito fraco, o sinal aqui é fraco. Então, fizemos esse pedido, fizemos o pedido de tutela provisória de urgência, né? Aquela satisfativa já para poder desbloquear e a juíza lá do juizado mesmo. Uma coisa até interessante, porque no juizado não tem decisão interlocutória, né? Eu até falei para você que eu ia trazer um pouquinho do aspecto do processo civil. Em tese, não existe decisão interlocutória em juizado. Se você for pegar a Lei 9.099, você não vê previsão de decisão interlocutória. Tanto é que nem cabe a grave do instrumento. Então, assim, em regra não tem. Mas a gente pede e tem juiz que dá, porque aplica o CPC. Então, pedimos lá e o juiz deu no mesmo momento do juizado. E aí que vem aquele gancho que eu acho interessantíssimo, né? Você sabe que eu fiquei no Tribunal de Justiça sete anos, né? Fiquei lá com o desembargador Capanema, fiquei na primeira vice, na terceira. E eu nunca quis advogar. Eu sempre achava, meu Deus, como que alguém consegue ganhar dinheiro na advocacia? Eu não conseguia imaginar com o Código de Processo Civil revogado. Eu não conseguia. Com o novo, eu já penso ao contrário. Eu penso, como alguém não consegue ganhar? Porque é muito fácil. Assim, é uma coisa que se tornou muito fácil. E um dos artigos que eu sempre brinco com os alunos, falo que eu boto um cifrão aí que esse artigo dá dinheiro, é o artigo 269, parágrafo 1º. Gente, anote aí, hein? Gente, anote aí, 269, parágrafo 1º. Dica, rec do Sancler. É, bota um cifrão aí do lado, porque é um artigo que dá muito dinheiro. O artigo 269, parágrafo 1º do CPC, ele autoriza o advogado a intimar o advogado da outra parte. Então, eu me lembro, na época que eu era do tribunal, ficava aquela pilha para intimar, o advogado que levava um bombom lá, a gente dava uma moral. Então, assim, acabou esse negócio de ter que levar bombom para o técnico judiciário, acabou até esse negócio de ter que ir no tribunal. E uma coisa interessante ali, Renato, que pouca gente percebe, eu vejo poucos advogados mesmo fazendo, é que o artigo 269, parágrafo 1º, diz que o advogado pode intimar o advogado da outra parte pelo correio. Só que eu uso o artigo 269, parágrafo 1º, com o artigo 188, que é aquele princípio antigo, princípio da instrumentalidade das formas. Se a finalidade foi cumprida e não tem prejuízo, o ato é válido, ainda que praticado de outra forma. Então, o que eu fiz? Como eles ficavam cobrando? Mandei por e-mail e mandei pelo WhatsApp, porque eles têm um WhatsApp que eles usavam para cobrança. Então, intimei pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? Usei o artigo 269, parágrafo 1º, com 88. Cinco minutos depois, assim, eles desbloquearam o celular. Mas eu pedi ele também para ir na DECOM, na Delegacia do Consumidor, fazer um registro lá de ocorrência, noticiar o crime lá, porque isso também é uma infração, né? Ali do artigo 71. E também estou muito preocupado com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se uma empresa entra no aparelho celular e consegue bloquear, muito provavelmente ela consegue acessar a lista de contatos. Eu não sei, assim, qual é a magnitude, até onde vai esse aplicativo. Então, assim, eu me preocupo muito também com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas foi um caso interessante que eu entrei na quinta, né? Na quarta e na quinta já tinha uma decisão. Eu acho que isso até motiva a gente, empolga mais, até os novos advogados, nós também que já divulgamos há um pouco mais de tempo. E o juiz ainda vai dar sentença, tá, Renata? No próximo mês já vai ter sentença. Porque tem um outro artigo no CPC que é muito utilizado no juizado, que é o artigo 355. Artigo 355, que é o julgamento antecipado do mérito. O inciso primeiro do artigo 355 diz que se não houver necessidade de produção de novas provas. E no juizado, normalmente, não tem essa necessidade, excepcionalmente quando você tem uma testemunha, porque no juizado admite testemunha. Então, excepcionalmente, o juiz marca a IJ. Mas hoje em dia não precisa mais marcar a IJ, né? Aquela famosa causa madura. Se o juiz entender que a causa tá madura ali, e muito provavelmente ele já vai dar a sentença após o oferecimento da contestação. E aí